Com quase 20 anos de existência, o Twitter, que recentemente ganhou o nome de X, se transformou em uma rede consolidada no mundo. Os usuários tornaram ela uma plataforma notavelmente diferente das demais, tanto nos assuntos comentados como no tipo de humor das publicações. O universo de 22 milhões de usuários, a maioria brasileiros, não foi abalada nem mesmo quando a plataforma foi comprada pelo bilionário Elon Musk e, com isso, recebeu dezenas de mudanças, como o selo pago, assinatura premium e o fim da visualização das curtidas. Mas agora, passada mais de uma semana do bloqueio total do X no Brasil, vale entender qual o tamanho do impacto dessa suspensão na rotina dos twitteiros, além da influência em quem utilizava a rede como trabalho. Eu sou o Lucas Kessky, fique conosco. A roteirista e redatora, Débora Salve, e o também roteirista, Gabriel Guedes, são alguns dos brasileiros que tinham na rede um companheiro fiel. Ambos contam que dedicavam incontáveis horas do seu dia ao X. Olha, se eu tivesse acordada, eu estava online no Twitter. Que periga de eu já ter tweetado dormindo, assim. Não vou dizer que isso nunca tenha acontecido. Então eu não faço a mínima ideia do número de horas, porque era algo bem automático pra mim. E mesmo que atualmente eu não estivesse tweetando muito, eu gostava de acompanhar o que estava acontecendo de forma contínua. Comigo e no meu meio, o uso do Twitter não tá mais sendo aquela coisa que eu diria cronometrável. Ele virou aquele site que sempre tá na aba do lado do navegador. Porque se alguma coisa fosse acontecer, com certeza vai ser falado no Twitter. A suspensão inesperada fez com que ambos buscassem redes substitutas em busca de replicar a relação que tinham com o X em outras plataformas semelhantes. Eu migrei primeiro pro Threads, que eu já tinha a conta lá, quando ele foi criado. Mas achei meio estranho, assim. Eu gostei da plataforma, mas eu achei, enfim, a dinâmica um pouco estranha. Até porque ele vem muito, ele vem do Instagram, então é um público diferente, assim. E aí, eu não queria, mas eu acabei fazendo uma conta no Blue Sky. Aí, eu não consegui o meu arroba. Meu arroba é Deboristas, com um S no final lá. E ele é bem parecido com o Twitter, por mais que não seja o Twitter. Ainda falta uma coisa, parece que eu escrevi... Eu ia dizer que eu tinha tweetado. Mas eu escrevi no Blue Sky, Blue Sky Zay. Não sei como é que fala aqui na nova plataforma. Que parece que a gente fez uma mudança de casa nova, assim. E as coisas... Tipo, a casa tá meio suja, tudo empoerado. As caixas tão espalhadas pela sala. Eu não sei onde é que tá cada coisa. Sabe? Essa confusão, assim, tipo... Que uma mudança traz. Guedes compartilha do sentimento de que a rede lembra o antigo Twitter, mas que ainda não é a mesma coisa. O que eu vejo que muda, de fato, é que antes a gente tinha aquela informação em tempo realíssimo acontecendo o tempo inteiro. Enquanto isso, a gente tá com uma rede que, mesmo cheia, porque todo mundo migrou em massa, ainda não tem aquele imediatismo aqui e agora do Twitter. E essas coisas meio que fazem aquela diferença do que, ainda que a gente esteja usando ela como se fosse, a gente percebe que falta ainda essa coisa do imediatismo. Que ainda que a rede esteja borbulhando já, ainda... Ainda tá morda, entende? Eu acho que o Twitter se manteve muito com esse meio de comunicação que nunca para, sabe? Esse imediatismo é uma coisa que a gente sente muita falta quando não tá nele, inclusive. E são justamente sintomas relacionados à ansiedade os destacados pela psicóloga Jéssica Brás como os mais frequentes nesse tipo de situação. As pessoas que tinham o hábito de usar o X podem apresentar alguns sintomas, como ansiedade, ou fomam pela sensação de estarem perdendo algum tópico, discussão, evento muito importante dentro da rede. Também podem apresentar a sensação de solidão por serem privadas de uma fonte de conexão com as outras pessoas e até de desabafar, já que o X funcionava como um diário. Também podem apresentar compulsão no ato de tentar acessar o aplicativo sem sucesso e com isso ter algumas alterações de humor, como tristeza, irritabilidade, já que não existe mais aquela fonte de dopamina, que é um neurotransmissor associado ao prazer ou recompensa. Ela conta que diversos de seus pacientes levaram reclamações sobre o bloqueio da rede para sessões de acompanhamento psicológico. Na minha prática da clínica, muitos pacientes comentaram sobre o bloqueio do X com uma mistura de tristeza e até alívio, porque eles sabiam que, apesar de ser uma rede social super divertida, também tinha inúmeras problemáticas que afetavam a vida deles, como o fato de que eles perdiam muito tempo rolando o feed e se estressavam muito com um aumento considerável de fake news e de pessoas intolerantes usando a rede. A doutora ainda explica que não há um diagnóstico específico para pessoas que são forçadas a se afastar abruptamente de uma rede social, mas que a situação pode agravar outros problemas anteriores. Não existe um diagnóstico específico para pessoas que são forçadas a se afastar abruptamente de uma rede social, mas essa situação, como o que tem acontecido com o X, pode agravar alguns sintomas de pessoas que já têm alguma doença mental. Um outro aspecto que vale ser considerado é o impacto do bloqueio da rede para quem a usa como meio de trabalho. O jornalista Vitor Figueiró, que é um dos donos da página Museu de Memes do Grêmio, que produz humor esportivo nas redes sociais, conta que o bloqueio do X causou uma redução de cerca de 85% do seu público, A rede era o primeiro e mais relevante espaço em que os conteúdos eram publicados. Mesmo estando hoje fora do Brasil por causa de outros projetos, seu público, majoritariamente brasileiro, não recebe as publicações. Com essa questão do bloqueio, a suspensão, mesmo a gente estando agora fora do país em razão de outros projetos, assim, a gente sentiu um baque grande no desempenho das postais. As postais estão desempenhando de uma maneira muito pior. Por exemplo, não tem mais, não viraliza mais nada, sabe? Hoje isso não está acontecendo. Está totalmente bloqueado isso na questão da suspensão, porque o nosso público é brasileiro, e ele é o brasileiro hardcore do Twitter, é um público que já entende a plataforma, e não ter esse público nos tira toda a questão do RT, dos comentários, as pessoas que nos seguem no X ali no Twitter já sabem o nosso humor. Então, isso, eu te diria que a gente perdeu 85% do nosso impacto como plataforma ali no X, com essa questão de não ter os brasileiros. E também, isso é uma coisa que a gente não consegue mensurar, mas é na nossa própria produção de conteúdo, que é o tá ali, com... Às vezes tu lê alguma coisa que alguém falou, pega uma inspiração, sabe? Então, tipo, essa é um sistema que se retroalimenta. Assim como os demais usuários, Vitor conta que um dos movimentos da página foi criar uma conta na rede Blue Sky. A questão do Blue Sky, né? A gente fez ali, criou, mas ainda está muito embrionário. Ele teve um boom inicial, a gente já alcançou os 4 mil, se eu não me engano, seguidores nesse primeiro momento, mas a gente não está totalmente engajado ainda, não. O nosso foco foi, até por essa questão do financiamento, do que nos rende dinheiro, foi seguir no Instagram, com as postagens do Instagram, e permanecer ali, porque é uma rede relevante, e que está nos rendendo mais dinheiro, nesse sentido. E ali no Blue Sky a gente está marcando posição para manter a página ali, e ainda nessa incerteza de para que lado vai o X, como vai ser os próximos passos, se o X voltando vai ter essa mesma relevância, se tem pessoas que saíram para não mais voltar. Então, no Blue Sky a gente está mais nesse sentido ainda. A gente posta, posta bem mais que no X, sim, faz mais tweets, mas ainda não tem o mesmo ritmo do Twitter. O nosso foco agora nessa ausência do X tem sido o Instagram, por uma questão financeira, que é onde a gente tem, nossos dois contratos fazem mais sentido. Um contrato, inclusive, a gente tinha fechado para o X, com uma empresa do Brasileirão, a gente tinha fechado com o X para ser um dos influenciadores do Grêmio, isso segue, só que a gente acabou, uma conversa com eles, tendo que passar por Instagram num primeiro momento, nessas primeiras postagens, em função, porque foi bem na semana do bloqueio. Vitor também lembra um outro prejuízo causado pelo bloqueio. Para ter acesso a recursos importantes para uma página profissional, precisavam assinar o serviço Premium da plataforma. Nós estamos desde o ano passado no Premium, no Premium não, é Premium, né? Com o Twitter Premium, desde o ano passado. E, assim, para nós, a gente segue no serviço, porque a gente ainda está na plataforma, mas logicamente que isso não faz sentido, porque para você ser remunerado você precisa de impressão, de engajamento, de comentário. E, diante dessa queda do X e desse impacto no nosso perfil, seguindo isso, a gente realmente não tem por que seguir, entendeu? Não tem necessidade de seguir pagando o sistema. É que a gente fez o plano, a gente acertou o ano inteiro, porque dentro do que a gente vem recebendo com a página, fazia sentido optar por essa escolha, mas, por exemplo, se permanecendo isso, quando vencer, não tem a menor razão de renovar. A gente ainda posta no X, posta, posta porque existe um público ali, ainda que pequeno, então, em respeito a esse público, e porque muita coisa a gente posta e usa no nosso Instagram, assim, então, mas para manter o mesmo layout. O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Para ouvir outros episódios desse podcast, basta acessá-los no site do Correio do Povo, no YouTube, ou no seu agregador de podcasts preferido. Você pode receber a newsletter com os principais podcasts produzidos pelo Correio do Povo no seu e-mail. Basta se inscrever em nossa página. A produção, roteirização e apresentação foram realizadas por Lucas Kesk. A edição, por Felipe Gerlach. Obrigado por nos acompanhar, e até a próxima.